O engenheiro que não consulta o arquiteto vai ter uma análise de projeto incompleta. E, assim, nós aqui, hoje, tivemos a gratificação de termos hoje um agrimensor que é agrônomo, nós temos um engenheiro mecânico que já trabalha com a gente, um engenheiro eletricista que já nos ajuda, nós temos dois engenheiros civis, arquiteto aperita, nós temos o Gilson, que perguntou, tem toda a profissão dele, ele é uma pessoa que desenvolve para outras pessoas o processo de TI, mas também é parceiro nosso, aqui da nossa empresa, é um associado. E nós temos vários outros que vocês não veem, que são pessoas do cartório, consultores, o Júnior, que está aqui também assistindo, participando, é um projetista excelente, participa de projetos de postos, é uma pessoa também que tem interesse no crescimento. E nós vamos ver milhares de pessoas se ajudando e nos ajudando. Então, se a gente não ver, a gente não tratar, tem tempo aí justo. Se nós não tratarmos a engenharia de um ponto de vista da usabilidade, nós vamos ter vida curta. Então, a usabilidade hoje, para mim, é a palavra que eu mais estou usando na engenharia. É como eu estou usando a escutatória, que é um termo do Rubem Alves, para tentar enxergar aquilo que se ouve. Porque a gente só escuta pelo nosso aparelho auditivo, quando a pessoa fala, a gente só escuta o som. Mas a escutatória, do ponto de vista de Rubem Alves, é a visualização da escuta. Então, você tem que enxergar aquilo que estão lhe dizendo. Hoje não é mais... Hoje a gente não consegue sobreviver só escutando, só ouvindo o que nos dizem. A gente tem que escutar. A gente tem que projetar isso, porque agora, nesse momento, o Google e todos os programas que estão nos filmando estão sabendo das nossas necessidades. E depois eles vão mandar para cada um de vocês, para mim, aquilo que eu estou falando. Porque me mandaram ontem um drone, eu estava só pesquisando no Mercado Livre. Eu fui olhar um drone de agricultura, eles me mandaram um drone de 150 mil. Eu digo, não, isso aí está caro demais. Então, assim, a gente não está mais nem pedindo. Eles estão escutando a gente e estão materializando. Então, assim, Rubem Alves está certo. Então, aí está a inteligência artificial, falada na terça-feira pelo Arthur Veloso, pelo Ramon. Então, se a gente não se adequar, pessoal, a essas novas tendências, dentro das nossas limitações, não precisa ninguém se apavorar. Ninguém... Vocês perceberam que ninguém... Todo mundo que se cuidou direitinho, que colocou a fé, a esperança nessa pandemia, conseguiu estar vivo. E vamos continuar vivos, se Deus quiser. Mas é assim, é fazendo um passo de cada vez. É projetando nossas ideias. É não tendo medo, como o Marcelinho fez. Colocou todos os aparelhos dele aí. Ele compartilhou a tecnologia. Vai ter gente que vai comprar, vai lá em Manaus, a Ivone pode comprar, né? Porque ela trabalha nessa área. Mas, se ela precisar de uma perícia de alta tensão, ela vai contratar o Marcelo. Então, a gente tem que ter essa visão. Uma visão solidária, uma visão ecumênica, uma visão de agregar valor, porque somos seres gregários. E temos que estudar e se desapegar das nossas besteiras que a gente já teve ou que já construiu. Se tiver equipamento velho, venda, bote no leilão, você vende pelo menos pelo preço de custo. E é o que eu estou fazendo. Tem um carro velho, não quer mais, mas está apegado ao carro velho, bota esse carro velho aí para frente. Então, assim, se desapegar. Tá bom, pessoal? Hoje, como o Marcelo Máximo fez uma exposição muito boa, muito técnica, eu vou me... Vou parar por aqui falando só um pouco mais de... Falando só essa parte que eu já falei de usabilidade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu ia mostrar alguns equipamentos de drone, que eu mostrei lá em Salvador, mas, se eu fosse mostrar, tinha que ser bem rápido, sem comentários, para alguém ver. Se vocês quiserem ver, eu posso fazer. e, se não, pode ficar aberto para as perguntas, né, Rios? E a gente fazer as considerações finais. Pediu já? Tem três pessoas aqui. Pessoal, tem três pessoas pedindo para entrar, eu estou acabando de colocá-los. Entrou mais gente aqui? Saiu e entrou mais gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? O Marcelo, para a gente? Vocês querem ver algumas imagens de equipamentos? ou é, Dilson? É, Dilson? Espera aí, está sem áudio aqui o teu. Espera aí. E aí, O problema está aí, viu, Edson? Não estamos te escutando, não. Aumenta o volume, então, para o teu computador. Você pode escrever no chat, você pode escrever a pergunta no chat. Eu vou escrever no chat. Eu vou escrever no chat. Eu vou escrever no chat. Quer falar, Júnior? Júnior, quer fazer alguma pergunta? Se alguém quiser falar, é só botar aí um símbolo. Eu estou escutando outras pessoas, viu, pessoal? Eu só não estou escutando o Edilson. Eu acho que o Edilson, talvez, tem que mexer em configurações. Deve estar em fone de ouvido. Ou o próprio microfone do computador dele. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Pessoal, só para não ficar também no vazio e vocês despertarem para a questão do que seja a usabilidade no meio que a gente está hoje. Eu vou passar para a gente está aqui. Eu vou passar para vocês aqui rapidinho, durante três minutinhos. e vou mostrar para o que a gente está aqui. aqui. F? Vocês estão vendo aí a... Vocês estão vendo a apresentação aí? Vai ajustar a tela, né? Estão vendo aí? Então, aí é o pessoal que a gente está falando, mostrar para vocês aqui, a parte de Vant, né? Essa parte de satélite, como é que a gente faz? A questão dos serviços que a gente usa na parte de voos, sensores, aplicação de voo, aí a parte histórica dos voos, como é que começou? Aí a parte de montagem de drones, placas controladoras, os asas fixas, tipo de plataforma, nós temos os multirotores, que é o que eu mostrei para vocês, e os asas fixas, os motores que a gente controla hoje, asa fixa, e também 4Ls, que são os multirotores. Esse aqui é o... Esse último, esse mais superior, foi o que a gente investiu. Então, são drones tipo RB, né? Como se fosse abelhas. Então, eu vou passando aqui para vocês verem o que é que está hoje, esse que eu falei agora, que é o Mavic Pro, já tem o Pro, que é esse que nós temos, os Phantoms 4, com RTK, que os engenheiros já também estão usando, e nós também. Aí estão os drones mais pesados, que você pode montar. Esse drone aqui embaixo, você consegue montar ele, as peças, por até 30 mil. E ele está no mercado por 88 mil. Esse último, esse aqui, ó. Certo? Aí são os tipos de sensores, que o Marcelinho falou da parte dele, né? A questão de você ter, saber mexer também com usabilidade na área de energia solar e luminosidade, como ele falou da fotografia. A questão de feixes de luz, a questão de precisão e curva de reflectância. Você tem que entender também, para poder mexer com termografia, você não consegue mexer com termografia se não souber mexer nessas cores. Você vai fazer as resoluções bastante ruins. Saber o que é uma câmera RGB, fazer essa comparação do que você tem hoje, do que você ganha dinheiro, qual o material que você deve comprar, tipo de sensores que você tem que acoplar, tipos de lentes, câmaras NGB, câmaras com fractagem, onde você faz, o que eu faço no meu livro, que algumas pessoas já compraram, é você fazer o contraste, né? Então, você pode usar o contraste com esse tipo de câmera, fazer a questão da pigmentação para poder captar o que você está fotografando na área rural. Aí são os tipos de câmaras também que já existem, as multispectrais. Então, eu vou passar aqui rápido para vocês só visualizarem o que é que o mercado tem em termos de usabilidade. Então, a parte de câmaras termais, que o Marcelinho falou, que a gente pode acoplar nos drones também, fotografar e depois montar com os deploys, os marcadores, os sensores, a questão das marcações. Isso pode ser usado, Marcelinho, também na parte de condicionamento elétrico. Você pode fazer condicionamento elétrico mais rápido. Aí são a questão das resoluções, a questão de como você vai captar a imagem, a questão do diafragma, tem que fazer o curso de fotografia, e aí vai. Hoje você pode usar a sua câmera e adaptá-la no escritório, mas é melhor comprar câmaras mais leves. Aqui a gente tem que calcular a resolução da câmera com altitude para saber a precisão da foto, os tipos de planejamento de voo com os tipos de software que tem. Hoje nós temos vários softwares que fazem esse mapeamento, que fazem essa medição. hoje já está nesse nível. Então, a gente tem que verificar que se a gente não estudar, se a gente não fizer as parcerias, eu não quero entrar nessa área fazendo. Então, você vai procurar quem faz. também nós temos esses drones, que são os drones só de três pontos, que são para competição, para coisas mais radicais. Nós também usamos medidores de barômetros digitais para poder medir a velocidade do vento. E aqui é o que todo mundo tem. Nós temos uma expectativa e a realidade é essa. Se você não fizer o custo de piloto, escolher bem seu drone, você vai ter um prejuízo. De uma hora para outra, você vai rasgar seis mil reais brincando e vai ter um prejuízo no arranjar cliente. Tem que ter muito cuidado com os riscos, porque toda a aeronave é registrada na ANAC. Isso aí eu posso depois falar para vocês em outra binária. Nós temos que conhecer a questão das bússolas, dos sensores, fazer um checklist, como o Marcelinho falou, do checklist elétrico, fazer um checklist de planejamento, preparar toda essa resolução. E no final a gente vai voar, né? Aí, outra coisa importante que eu queria falar para vocês é a questão da aplicação, a escolha do voo, escolha do sensor, escolha da câmera, equipamento de processamento. Tudo isso é o questionamento que vocês vão ter que falar sobre como eu vou usar meu drone e para que eu vou usar meu drone. Porque se você for usar o drone para a parte elétrica, é uma coisa. Se você for usar o drone para a parte civil, é outra coisa. Se você for usar o drone para a parte de fachadas, é outra coisa. Se você for usar o drone para tubulações, canalizações, sistema de esgoto, é outra coisa. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Vou voltar aqui para a tela normal. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. eu queria falar para vocês que esse é o tipo de raciocínio que nós vamos ter que ter daqui para frente. Entendeu? Esse é o tipo de raciocínio, o tipo de metodologia que a gente vai ter que criar. As parcerias. Se a gente não criar as parcerias, a gente vai andar muito devagar, vai ter muito prejuízo, e no final, vamos acabar tendo que mudar de ramo. Então, quem faz as parcerias, quem troca ideias, vai para frente. Quem não fizer, vai ficar para trás. Infelizmente, e felizmente, o mundo agora vai ser assim. Eu me lembro que a HS Manage, que é a maior revista de empresarial que tinha no mundo, hoje ela é uma a mais, mas já tem outras, a HSM Manage, ela dizia que as empresas, a partir de 2020, só vão continuar se elas forem empresas éticas, transparentes, e a gente está vendo isso. Governos, empresas, hoje está muito claro, hoje se você deixar a sua câmera ligada e não tiver ética, você pode acabar um webinar desse e ficar falando mal das pessoas. Um dia desse, passou aqui um cara fazendo transmissão ao vivo, internacional, e ele terminou a participação dele na CNN, ele estava pelado, apareceu um cara pelado na câmera. Então, assim, pelo amor de Deus, que vergonha, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, que hoje o mundo é todo antenado, as mulheres que estão aí, terminou de fazer o seu trabalho, botam o seluzinho na câmera, aqui, porque o pessoal, os Hackners, estão olhando o que é que vocês estão querendo, o que é que vocês estão fazendo, o que é que vocês estão falando. então, pessoal, para não se adiantar demais, eu queria agradecer, né, queria, o Marcelino quer perguntar aí. tá me ouvindo? a metade aqui, a metade aqui cortou, mas aí eu retornei, consegui, depois eu vou pegar esse vídeo, fazer uma ediçãozinha, colocar ele lá, para ficar disponível, tá? Então, fazer um convite a vocês, para virem conhecer o IBAP, quem ainda não é filiado, ao IBAP, procure o IBAP aí, do seu estado, e venha conhecer o IBAP, o IBAP tem muita informação, a ideia do IBAP, a função do IBAP, é disseminar informação nessa área, tá? Convidar vocês, para se inscreverem aí, no canal do IBAP Piauí, porque a gente tem muita coisa, programada aí para frente, tá? Nossa próxima aí, eu estou preparando, uma surpresa muito boa, consegui um cara do, do ITA, para dar uma palestra para a gente, então vai ser uma surpresa muito boa aí, vai ser uma palestra muito boa, tá? Então, isso aí é para as próximas, e é isso, tá? Agradecer a todo mundo, agradecer ao Jorge, que fez esse canal de comunicação aí com a gente, o pessoal da Vale ao Mercado, e voltar a palavra aí, para o Jorge fazer as considerações dele. Obrigado, Jorge. Queria pedir para o Júnior, o Júnior, que é projetista, para afastar um pouquinho o papel, para a gente conseguir ler a pergunta dele. Quando é que vai ser, quando é que vai ser feita a padronização das inspeções em Teresina, é isso? Isso aí é, olha, sobre essa pergunta, eu acho que, eu vou aproveitar para responder, eu queria também agradecer a presença da, a nossa querida Ivone Leite, lá de Manaus, aí assistindo nosso, a nossa, nossa, live, né? E com formato de webinar, a Ivone comprou aí um livro, sobre pereça de fachada, na nossa autoria, olha aí, coisa boa, obrigado, Ivone, espero que você esteja gostando, e nós vamos nos comprometer com a Ivone, né, falamos para ela, agora ela está na fase de análise, das peças que estão desplacando lá em Manaus, é um mercado gigante, nós já estamos em contato, Ivone, com o pessoal de Belém, e eu acho que eu vou colocar você lá como uma pessoa da nossa representação, porque é mais fácil, lá tem mais de 600 condomínios, e o presidente da associação está querendo uma reunião comigo lá, como você está do lado, você está do lado aí de Belém, eu vou ver se eu vou lhe chamar nessa reunião para você nos representar lá, se Deus quiser, quando acabar essa pandemia, deve ser lá para setembro, porque ia ser agora, mas não, ninguém sabe, agora em junho talvez aqui volte em Teresina. E respondendo a pergunta do Júnior, o que é que está acontecendo? Nós chamamos o presidente do IBAP Piauí, o Marcelo Máximo, porque as nossas atividades de avaliação, elas estão normais, nós apenas estamos, nós munimos, nós munimos de equipamentos, de segurança e proteção sanitária, então está chegando nossos visores, nós estamos usando aquelas máscaras da Polícia Federal do BOPE, é horrível, porque assim, você tem que avisar, tem que ir com o carro sinalizado, porque quando for condomínio, você vai pensar que é um grupo de perícia, perícia militar, porque é roupa militar, luva, capacete, visor, e mais aquela túnica preta, usada com óculos transparentes, então assim, ficou muito pesado a roupa, mas é a única forma que a gente pode colocar nossos colaboradores para voltar às expressões dos condomínios, que esse é o grande carro-chefe da nossa empresa, que são trabalhos mais voluptuosos, mais demorados, com a capacidade de pagar melhor os colaboradores, mas esses trabalhos, eles estão congelados, nós conseguimos fechar cinco expressões, desde a pandemia, e ficou tudo congelado, e esse mês, eu pedi, até uma dica para a Ivone, eu pedi para que os condomínios congelassem os pagamentos, é uma questão ética, não adianta a gente ficar recebendo sem fazer o serviço, então eu mandei que eles congelassem, nós recebemos só a primeira parcela, o sinal, e agora a segunda, eu não vou receber mais o pagamento desses condomínios, porque são prestações relativamente boas, mas que têm que ser feitas conforme o cronograma, então foi parado o serviço, e a gente vai, essa é a sua pergunta, Júlio, eu vou estender para o presidente do IBAP, porque perícia e avaliação nós estamos fazendo com o drone, e com os objetos, as casas e os imóveis, sem ninguém, só com uma pessoa que recebe nossa equipe, e estamos mantendo a distância de dois metros, usando a máscarazinha, a gente mandou fazer as máscaras, e a gente comprou esses equipamentos para as inspeções, então assim, o governador daqui, como ele ainda está aprendendo também a lidar com essa história, só falando do ponto de vista técnico, não falando do ponto de vista político, e eu acho que nossos governantes regionais deviam ser muito mais corajosos e aprenderem muito mais outros princípios morais e éticos, que está um pouco distante, porque eu acredito, se eles fossem dessa natureza, as coisas já estariam de outra forma procurando elementos de controle e sanitários, mas aí a perspectiva do governador é que libere isso a partir da primeira semana ou primeira quinzena de junho. Então, essa é a nossa expectativa para a gente voltar às inspeções de condomínio, e o prefeito, para fechar a sua pergunta, nos chamou, chamou todos os peritos, inspectores prediais do Piauí para sancionar a lei de inspeção predial de Teresina, porque só está funcionando na capital, eu não sei se lá em Manaus, a Ivone pode nos responder, se lá em Manaus já tem a lei de inspeção predial, aqui só tem na capital, mas o próprio prefeito não deliberou, junto com o CREA, com os órgãos de controle, quais são essas padronizações, em quanto tempo vai ser feito, e a resolução que eles colocaram para nós foi muito pobre, aqueles imóveis a partir de 20 anos ou 25 anos com risco é que devem ser feitas as inspeções, e a gente sabe que qualquer imóvel, a partir da sua construção, um condomínio principalmente, ele tem que ser feito um laudo de inspeção, um laudo de vistoria cautelar para receber o condomínio e passar a contar as garantias, e depois a cada dois anos e meio ou cada cinco anos se fazer uma inspeção predial para garantir um plano de manutenção preditiva, e esse condomínio passear para ter uma vida útil muito melhor, mas aqui os caras, os governantes, estão longe de descobrir e chegar a essa padronização. Espero que chamem a gente, chamem o CREA, chamem o IBAP, para poder fazer uma coisa melhor. O IBAP já está trabalhando alguma coisa nesse sentido, de padronização, foi sancionada a lei, isso é uma vitória muito grande, dá uma abertura muito grande aí para a gente, para nós engenheiros, 20 anos para elétrica, é muito tempo, equipamento, sistema elétrico tem que ser vistoriado no máximo de 5, 5 anos, mas já é alguma coisa, e já estamos vendo alguma coisa em relação a isso, já que vai ser exigido a inspeção, e a gente está vendo já alguma coisa no sentido de preparar a cartilha nossa, do pessoal do IBAP para realizar essas inspeções. O IBAP também preparou um documento para orientar o trabalho do perito nessa época de pandemia, tá? Então, se tiver interesse, eu acho que está lá no site, se não tiver, eu vou pedir até para subir, certo? É uma pequena orientação, a gente achou importante que fosse publicada alguma coisa no sentido, tá? Mas é isso, no mais, muita coisa está sendo atrasada por causa dessa questão de pandemia, mas a gente está trabalhando, a gente não está deixando de trabalhar, não, estamos correndo atrás aí, fazendo reunião remota, porque o mundo não para, não, fecha as portas, mas não para, não. Eu queria pedir, se a Ivone tiver disponibilidade, para ela falar um pouquinho lá de Manaus, em relação a essa história da inspeção, da perícia, como é que está o mercado lá, e como é que ela está lidando com isso, como perita, como arquiteta perita, como é a opinião dela sobre esse mercado lá em Manaus, como é que ela está lidando com essa situação? Eu acho que caiu a internet dela. Ela vai pedir para voltar, eu acho, eu não sei. Eu acho que a internet dela caiu bem na hora que eu terminei de fazer a pergunta, porque aqui o número de participantes diminuiu um, e ela já entrou duas vezes, acho que está caindo lá, Belém, pessoal, é muito, eu estive lá em Belém em dezembro, e a gente fechou uma reunião com dois condomínios gigantes. Só para vocês terem ideia da riqueza de Belém, eles me pediram uma proposta de auditoria, Wilson, onde tem um condomínio de casa, tem 360 casas. Se a gente fizesse por 500 reais cada bistoria, nós íamos ter um orçamento no mínimo de 150 mil e três meses de trabalho, minimamente com a equipe alocada lá. E a gente vê que a Ivone está pedindo para entrar, então vou admitir e vou pedir para ela responder. Mas assim, Belém é do lado de Manaus, praticamente, posso dizer. Então, é um mercado totalmente aberto para quem quiser se aventurar a trabalhar lá. diga, minha amiga Ivone. Vou liberar aqui a Ivone. Está rendendo, não é, Marcelinho? Está rendendo, não é? Rapaz, ainda bem que a gente conseguiu assinar esse canal no Zoom aqui profissional, porque é difícil, viu? Mas é bom, o bicho segura mesmo. A Ivone, ela está, acho que ela está com um problema lá na internet dela. Ela está aqui, mas está sem imagem e está sem som. Alguém mais quer fazer alguma consideração final, alguma pergunta, alguma dúvida? A gente já trabalhando aqui os agradecimentos. Ver se a Ivone volta. Danilo Sarmento, que é muito questionador lá no grupo da Valear. Danilo quer fazer alguma pergunta? A Ivone voltou aí. Fala, Ivone. Está liberado aí, senhor? A Ivone voltou. E aí? A Ivone voltou. Legenda Adriana Zanotto Marcelinho, queria agradecer a você, como presidente do IBAP, agradecer a sua boa vontade, agradecer a todos que conseguiram permanecer no grupo, já está bem reduzido aqui, está um quarto do nosso chat, mas agradecer a todo mundo que conseguiu ficar, parabenizar o IBAP, que está marcando aí uma nova etapa da sua gestão, e eu acho que o Marcelinho pegou uma gestão, uma época muito boa, ele pode tornar o IBAP Piauí tão capacitado, ou até melhor do que o IBAP Nacional, porque nós temos muita gente boa aqui no Nordeste, e ele está com a faca e o queijo na mão, então queria agradecer muito a parceria dele, o tempo que ele dedicou agora à tarde para isso, agradecer ele ter colocado também no canal do YouTube lá dele, né? E é muita alegria estar com todos vocês, principalmente aqueles que ficaram até o final, e que vocês tirem proveito dessas informações, que hoje as informações são melhores do que dinheiro, né? E para a gente não deixar de dar oportunidade para a Ivone, mesmo ela ficando sem imagem, se ela quiser falar, eu vou só abrir o áudio dela. Não sei se ela vai querer falar, porque se ela abrir a imagem, talvez tenha problema. Oi? Pode falar, Ivone. Oi, eu gostei muito de participar, eu acho que essa visão que você está colocando é bem interessante, da usabilidade, e também do compartilhamento de informações com outros profissionais, né? A minha conexão está muito ruim, vocês estão ouvindo? Alguém me dá um sinal se está ouvindo? Ah, sim, é porque minha conexão está caindo muito aqui. Então, é bem interessante, você falou até agora no finalzinho um pouco sobre a lei da inspeção predial, né? E você fez a pergunta assim, Manaus, nós já temos, né? Nós já tivemos uma lei que até, como eu sou conselheira dentro do processo de arquitetura, nós conseguimos até retirar ela de votação, porque ela seria uma lei muito inescrupulosa, né? E tinha muito direcionamento. Era, tipo, todas as inspeções, você teria que entregar na prefeitura e a prefeitura iria verificar se o seu laudo estava compatível ou não. E também não colocavam arquitetos como inspetores. Mas aí, isso foi passado, né? E agora nós estamos já com o projeto de lei na Câmara Municipal, que já está um projeto bem mais elaborado. E eu acredito que no ano que vem seja votado isso aí. Já, eu acho que eu queria te falar. Já. Voltou o meu vídeo. Jorge, Jorge, está no mudo aí, Jorge. Opa, ativei aqui. Então, pessoal, queria agradecer a presença de todos, principalmente do Marcelinho, né? Da presidente do IBAP, da Ivone, que está lá em Manaus também, assistindo a gente, dando depoimento dela. A gente vê que no Brasil todo, as pessoas têm as mesmas dificuldades. Então, essa forma de falar online vai melhorar muito, né? E outra, uma coisa que vai ser bom para nós e para o IBAP aqui, para todos os meus colegas engenheiros. A Ivone viu isso lá em Salvador. Nós estamos, fechamos a parceria com a editora Leut, que hoje é uma das maiores do Brasil na área técnica. E eu já passei para eles os próximos cinco números, números, nomes de livros que a gente tem pronto, só para editar e configurar. Porque o que ela trabalha lá e muita gente, no Brasil todo, é perícia de fachada e perícia em condomínios. Então, a gente tem muito material, muito mesmo, que nós estamos organizando para ser publicada essa parceria. E vai ser um bom tanto para o IBAP, aqui local, como para os outros estados. Porque a gente tem que trocar as mesmas ideias e ajudar as pessoas e os nossos companheiros de trabalho. E eu deixo aqui aberto as novidades que a Ivone tiver lá em Manaus, que ela mande para a gente. E as novidades que vocês tiverem no Brasil todo, agora mesmo, o Carlos Galax, da Bahia. Vários colaboradores, amigos, renomados, agradeceram o webinar e também mandaram o seu ok. Então, nós estamos com muita plataforma em São Paulo, em Santos, no Rio de Janeiro, em Manaus. Agora, com a Ivone. Se tiver, Ivone, aquele espaço lá em Belém, eu vou lhe avisar. E eu acho que a gente tem que fazer essas parcerias. Tá bom, pessoal? Então, eu queria encerrar para avançar do horário. São 18 horas, então, agradecer a palestra de todos. Tá bom? Grande avanço.